A polícia investiga um técnico de enfermagem, suspeito de fotografar uma paciente nua e sedada em um hospital federal no Rio de Janeiro. O homem foi denunciado pelo médico que realizava o procedimento. A vítima disse que vive um pesadelo. Inconsciente e sem roupa. Foi assim que esta mulher foi fotografada dentro deste hospital federal na Zona Oeste do Rio, segundo o relato de um médico que a atendeu. Me falaram que durante o meu procedimento, enquanto eu dormia, o médico havia flagrado um funcionário tirando fotos íntimas minhas. Quando ele saiu da sala que ele voltou, esse funcionário estava com o celular aberto na câmera e onde ele perguntou se ele estava tirando fotos minhas e ele falou que não. Ela prefere não mostrar o rosto. Oito dias após o procedimento para corrigir um problema nos rins, ficou sabendo que teve as partes íntimas fotografadas por um técnico de enfermagem. Eu estava ali para cuidar da minha saúde. Eu estava ali precisando de apoio, de acolhimento, de cuidado. E eu não estava ali simplesmente para uma pessoa fazer algo violando a minha vida íntima, sem a minha permissão. O funcionário prestou depoimento na delegacia e negou a acusação. O celular do suspeito só foi apreendido na semana passada, 28 dias após o crime. O aparelho foi encaminhado para a perícia. A polícia investiga o caso como registro não autorizado de intimidade sexual, que tem pena de seis meses a um ano de detenção. Mas o advogado da vítima já pediu à justiça para que o crime seja enquadrado como estupro, que prevê até 15 anos de prisão. Qual foi o subjetivo que ele tirou essas imagens? Ou foi para satisfazer os seus desejos sexuais ou foi para divulgar porque não tem outro caminho para ser seguido? É assim que a vítima se sente. Eu me sinto totalmente, totalmente violada. Ele precisa pagar por isso. Eu preciso, com tudo isso, ajudar que ele não faça com outras pessoas. Nós não conseguimos contato com a defesa do suspeito. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil. De acordo com o Instituto Reuters, 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.